Música Está começando agora mais um Janela Educativa. E o nosso assunto de hoje é o programa de pós-graduação em qualidade ambiental, que comemora 10 anos e já formou mais de 120 profissionais, capacitando-os para proporem soluções para os problemas relacionados à questão ambiental. Para falar sobre o projeto, está aqui comigo o Fernando Spilk, que é coordenador do programa. Fernando, como é que o programa foi desenvolvido? Quais são as principais linhas de pesquisa dele? O programa tem muito a ver com a história da própria pesquisa na FEVAL. Lá por volta de 2002, 2003, a FEVAL começa a se equipar de gente, estrutura, equipamentos, linhas de pesquisa para começar a ser uma universidade completa e fazer atuar na área de investigação científica. E aí, por volta de 2004, o programa começa a ser gestado e ele tem inicialmente a ideia de ser um programa mais amplo, um programa chamado gestão tecnológica. Então, ele abrangeria áreas muito maiores do que essas que a gente analisa hoje, mas a verdade é que a gente está numa região onde a questão ambiental vai ficando cada vez mais importante. Já em 2005, ele inicia suas atividades, quando é autorizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Ensino Superior, a CAPES, e a partir de 2006, ele já tem essa cara de qualidade ambiental e vem caminhando até hoje priorizando principalmente essas áreas de monitoramento ambiental, de direito ambiental, engenharia sanitária, por aí vai, ecologia botânica, microbiologia ambiental. Então, ele abarca várias áreas dentro dele. E em 2009, ele é aprovado também o curso de doutorado, que ele só tinha mestrado até então. Em 2010, a gente começa as atividades do doutorado. Eu vi também que em 2013, ele foi avaliado pelo CAPES. Como é que foi a nota? O que significou essa avaliação para o andamento do programa? Até agora, a cada três anos, os programas de pós-graduação no Brasil eram avaliados a cada três anos. Então, havia uma avaliação trienal. Passa a ser quadrienal agora, mas a nossa última avaliação foi em 2013. Em 2013, então, a gente ganha essa nota 5, que nos coloca já numa percentil, numa zona de programas que já tem uma certa consolidação, que já tem uma certa tradição. Então, a gente rapidamente evoluiu para ter uma ideia. A gente evoluiu do 3 para o 4, tinha evoluído na avaliação anterior, e nessa a gente já evoluiu para o 5. Então, a gente vem evoluindo rápido. Essa é uma avaliação que vai até 7, para as pessoas terem uma ideia. E a gente está com a nota 5, que já nos garante um número de bolsas importante, a inserção em determinados projetos, principalmente de cooperação internacional, que nós não tínhamos possibilidade de participar. Então, para nós é muito importante. A universidade toda ganha com isso, porque ela ganha acesso ao sistema completo dos periódicos da CAPES, das assinaturas dos serviços internacionais. Então, foi bastante importante para nós, foi um motivo de orgulho para nós, e uma coisa importante para a universidade também. É, o reconhecimento sempre é bom, né? É. E apesar de vocês terem fortes relações com o México, com a Espanha, foi aqui dentro do Rio Grande do Sul que vocês desenvolveram os principais projetos? Sim. O programa é muito voltado até hoje para estudos na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Nós temos esse contexto geográfico como a nossa mais importante área. A gente já teve muitos estudos, inclusive fora do Brasil, em outras regiões do Estado. Colaboramos com grupos de locais muito variados, mas, sem dúvida, a gente firmou o pé aqui dentro. E foi uma atitude certa, porque ainda existe uma série de desafios na nossa bacia, na nossa região, para serem estudados. E a gente tem focado nisso e tem tido bastante sucesso. E, além disso, além de ele ter formado vários profissionais, ter servido de tese, de doutorado, de mestrado, qual foi a principal contribuição que ele fez para a vida dessas pessoas que se formaram dentro do programa? A gente tem, na verdade, quando a gente pensa no que acontece com as pessoas quando saem do programa, a gente tem professores dando aula em universidade, tem pesquisadores em institutos de pesquisa nacionais, a gente tem secretários de meio ambiente, assessores de secretários de meio ambiente, profissionais, atuando também no setor produtivo, na área particular, principalmente pessoal do direito, engenheiros, arquitetos, que participaram do programa, muitos consultores ambientais que se formaram aqui. E lembrando que, para a comemoração dos 10 anos desse programa, inclusive vai ser feito um evento, né? O que as pessoas podem esperar desse evento, Fernando? No evento, que vai ocorrer dia 20 de março, às 9 horas da manhã, ele inicia, a gente vai ter, na verdade, quando nós começamos a pensar nisso, vamos trazer alguém de fora, vamos chamar alguém importante para falar sobre qualidade ambiental, e a gente pensou, não, vamos chamar exatamente quem vem tocando esse programa ardualmente ao longo desses últimos 10 anos, que são os professores. Então, nós, os professores, principalmente aqueles com mais tempo de inserção no programa, vamos mostrar lá resultados das nossas pesquisas. É um evento aberto para a sociedade, não necessariamente para o público apenas acadêmico do programa, e a gente quer mostrar lá o que nós fizemos, principalmente aquelas pesquisas que foram prioritárias, assim, dentro do programa, né? Então, o tipo de mapeamento que a gente vem fazendo, etc. E para quem quiser saber mais sobre o programa, como é que a pessoa pode, quais as procedências a tomar, até para conhecer, quem sabe até poder participar? Um bom momento vai ser esse evento, que ele tem inscrições gratuitas, basta se inscrever através do e-mail ppgqa10annos.fr.br, né? Então, a sigla do programa é ppgqa10annos.fr.br, e esse é um bom momento, também tem a página do programa, né? Que é o www.fevalho.br, barra qualidade ambiental, tudo junto. Então, ali tem muita informação, e ali tem o programa também, a programação do que vai ocorrer no dia 20 de março, perdão. Sem contar que é sempre importante, né? Tomar bastante partido dessa questão da preocupação ambiental, né? É, ela é prioritária para nós. Nós estamos numa região altamente impactada historicamente por ações, digamos assim, incorretas ou exageradas de uso dos recursos naturais e do espaço. Então, é fundamental que as pessoas aqui, principalmente, tenham essa tomada de consciência e saibam o que está ocorrendo na sua volta. E, além do mapeamento do Rio dos Sinos, isso foi essencial principalmente para essa região? A gente fez trabalhos importantes de monitoramento da qualidade do rio, a gente fez trabalhos importantes no mapeamento das decisões judiciais, da maneira como os vários entes dos corpos jurídicos, do setor jurídico, têm atuado. Nós temos pessoa forte trabalhando também na gestão, vendo como é que as empresas vêm manejando essa questão ambiental ao longo dos anos. A gente tem tido também trabalhos importantes na área da botânica, na descrição das espécies daqui da bacia, do impacto da qualidade da água e do ar sobre elas. A área de qualidade da água é uma área que já está bem consolidada no programa e, atualmente, a gente também está investindo bastante na área de qualidade do ar. Então, são áreas que vêm se destacando, não é? E, nesse evento, acho que as pessoas vão ter oportunidade de ver em que pé está isso. Outra coisa que a gente vem trabalhando também são os possíveis impactos sobre a saúde dessa questão da degradação ambiental. Então, também teremos bastante coisas a mostrar na área do impacto sobre a saúde, principalmente a saúde humana. E nessa questão da flora que vocês restauraram dentro do programa, como é que funcionou? Eu não sei se eu cheguei a dizer que a gente fez grandes restaurações, mas existem trabalhos muito bonitos de reintrodução de espécies nativas, mas que estavam praticamente dizimadas aqui ou extintas aqui na região. E há um trabalho muito bonito de biotecnologia, de expansão em laboratório dessas espécies, principalmente de plantas, no caso, que vêm sendo reintroduzidas. Um trabalho muito bonito, conduzido pela professora Nete Drost e o grupo dela. Então, vida longa ao projeto, né? Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Então, eu fico com o convite para o evento, né? Para participar, basta acessar o e-mail que aparece aí na sua tela. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto